Salve, servo da música, servo da igreja. Quanto tempo que nós não vemos aqui online, mas decidi gastar pelo menos cerca de 12 minutos com vocês, 13 minutos, 15 minutos também, contando a oração do Ângelos, pra gente conversar todo dia, de segunda a sexta, aqui. E essa conversa, espero que seja frutífera, deixa eu só, eu não sou o Deus, mas eu vou dar a luz aqui pra ver se melhora a situação. Nossa, chega, deu, melhorou agora. Então tem pessoas que não conhecem o nosso trabalho ainda, e a ideia é que conheçam. Então aperta o aviãozinho aí, vou gastar 10 minutos todo dia com vocês. Primeiro vou começar dando uns avisos, e depois a gente conversa sobre o assunto. Vocês devem ter notado essa interação um pouco mais humorística, um pouco mais irônica, sarcástica, e usando dos Reels. Bem, gente, infelizmente a gente teve que apelar pra essa realidade, porque, como eu brinquei no último Reels, né, as pessoas não consomem mais nada que dure muito tempo. As pessoas não gastam seu tempo pra estudar e aprofundar as coisas. Então elas precisam de uma sacudida pra sair do lugar, pra se mexer. Você que tá aí, mande aí um aviãozinho e chame outra pessoa aí pra convidar pra nossa live. Então sem essa sacudida, sem esse susto que a pessoa... A primeira coisa que a pessoa sente é raiva. Se a pessoa tem sangue, se ela não é uma barata, ela sente raiva dos Reels. Porque a gente toca naquilo que, entre aspas, ficou sagrado. Não é sagrado, e eu vou explicar isso exatamente hoje. A nossa live de hoje é pra explicar o que é o sagrado, pra as pessoas voltarem a entender o que é sagrado. E entenderem, e saírem da dicotomia triste e alegre, dentro da missa. Música triste, música alegre. Elas perderam a noção do que é sagrado e elas sacralizam coisas que não são sagradas. Por exemplo, sacralizam... Fazer até política dentro da igreja. Porque vocês pensam que não, mas... Movimentos contra ou favor de palmas. Movimentos contra uma coisa ou outra. Qualquer tipo de movimentação. É fazer política. Eu não quero falar de política. Mas as pessoas estão politizando tudo. Então a gente tem que voltar pras bases. Voltar pra noção das palavras. Pro sentido das palavras que a gente esqueceu. A gente não abre o dicionário e consulta. O nosso problema não é um problema teológico. O nosso problema não é um problema nem doutrinário. O nosso problema é um problema de língua portuguesa. O nosso problema é um problema de base de formação que a gente tinha que ter lá na infância. Porque a gente não sabe mais o conceito das palavras. Porque esse mundo da filosofia, da linguagem, que é o que tem mais de recente na filosofia, revirou ao contrário o significado das palavras. E deixou as pessoas confusas. Elas estão perdidas. Elas não sabem mais o sentido das coisas. Esse mundo dessa noção existencial, o existencialismo, fez as palavras terem um significado metafísico. Um significado para além do que elas significam mesmo. Reverteu, revirou o significado das coisas. Então, eu vou começar com um exemplo simples. Alguém deixou um comentário em um dos reels aí. E esses reels vão ser ótimos. Porque vão, na verdade, os comentários que são ótimos. Porque a gente traz para cá. Alguém deixou um comentário assim. De que o sacrifício transmite tristeza. Por isso que a missa não é só sacrifício. Ela é ressurreição. Porque a ressurreição transmite alegria. Bem, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso também é culpa. Vejam. Isso também é culpa. Do outro lado da rua, tá? Não é culpa só do pessoal que acha que... Ressurreição, alegria, oba-oba. Isso é culpa do pessoal do outro lado da rua. Quem é o pessoal do outro lado da rua? Que acha que sacrifício... Em seu sentido original... É algo triste, mórbido. Sacrifício não é algo mórbido. Sacrifício é, para uma religião, o sacrifício. Alguém sabe o que significa sacrifício? Escreva aí nos comentários. Qual é a origem da palavra sacrifício? Necessariamente alguém morre, alguma coisa morre? Sim. Mas isso é uma tragédia romântica? Não. Alguém morre. Por que alguém morre? Qual é o sentido de sacrifício na antropologia religiosa? O que que quer dizer sacrificar? Alguém sabe dizer aqui nos comentários? Acho que ninguém sabe, né? Sacrificar. Sacrum fatere. Sacrum fatere. Sacrum fatere. A Nina disse aqui. Tornar algo sagrado. Sacrum fatere. A origem da palavra sacrifício é tornar algo sagrado. Sacrifício não é óbvia. Obviamente que no cristianismo, o cristianismo ressignificou o sentido de sacrifício. Por que? Transformou o nosso esforço. Isso acontece na hora do ofertório. Alguém falou de ofertório. Transformou o nosso esforço. Transformou aquilo que é a nossa pena que foi jogada nos nossos ombros. Por nós termos cometido o pecado original, nossos pais. Que foi o pecado da soberba. Que caiu em desobediência. Porque o homem quis se tornar sagrado sem a ajuda de Deus. O homem quis ser Deus sem a ajuda de Deus. O homem quis alcançar a Deus sem a ajuda de Deus. Ele quis substituir Deus. Quando acontece isso? No gênero está dizendo. Qual foi a pena imposta a nós? Que o trabalho ia ser uma coisa cansativa. Uma coisa árdua. Sempre existia o trabalho. Adão foi colocado lá no paraíso. Ut operaretur. Para trabalhar. Ele tinha que cuidar do jardim. Trabalho é uma coisa sagrada. Só que nos foi colocado um peso do cansaço no trabalho. E a partir daí, quando a gente coloca o nosso sacrifício, aí no sentido cristão. O nosso esforço diário no altar. Porque o pão é uma coisa que é feita com as mãos humanas. É uma manufatura. O vinho é uma coisa que é feita com as mãos humanas. É uma manufatura. Precisa do nosso trabalho. Aquilo vai se transformar. Pão de vida eterna. O corpo do Senhor. Mas vejam. Vejam só. Esse sentido cristão. Do sacrifício que nós fazemos. Para colocar diante do altar. Não anula o sentido original de sacrifício. Não só no cristianismo. Mas em todas as religiões. Que significa. Sacrum facere. Tornar sagrado. Fazer algo sagrado. Ou seja. Separar as primícias. Vocês devem ouvir várias vezes essas palavras aí. Na Bíblia. Não sabem o que é primícias. Vocês acham que nunca foram pesquisar o que significa primícias. Né? Se vocês pesquisarem nas cartas de Paulo. Paulo fala as primícias. Cristo faz primícias. O que é primícia? Primícia é a primeira parte. Que se separava. Daquilo que a terra nos dava. Por exemplo. As sementes. Ou. Por exemplo. Separar isso em rituais de religiões bastante. Deploráveis. Hoje. Separava. Um filho. O primogênito. Como fez. Abraão. Que Deus pediu para ele. Sacrificar o filho dele. As primícias é aquilo que se separa para ser entregue a Deus. Tá? Em sacrifícios religiosos. Sacrum. Fatere. O sacrifício é aquilo que eu torno sagrado. Ofereço a Deus. Para que ele me dê algo. Na religião dos pagãs funciona assim. Eu dou algo para Deus para ele me dar algo. Só que o Deus pagão é uma causa segunda. É a natureza. Né? É a árvore. É a pachamama. É a irmã em terra. Enfim. É uma causa segunda. Não é Deus. O Deus. Dessas causas segundas. Que são considerados deuses nas religiões politeístas. É o Deus único. Quando eu ofereço isso. E já tem só três minutos. Só para concluir o nosso raciocínio aqui. Quando eu ofereço isso. Eu estou tornando algo. Fazendo algo sagrado. Uma cerimônia. Sagrada. Uma cerimônia sagrada. Ela não é nem alegre. Nem triste. Ela é algo. Cerimonial. Ritual. Solene. Sagrado. Né? Infelizmente. Trocaram a palavra. E eu entendo até os motivos. Trocaram a palavra de música sacra. Para música litúrgica. Ou música ritual. Ou música cerimonial. Por quê? Porque na história da música. A gente conhece muita música. De repertório. Que tem temática sagrada. Mas de fato não era sagrada. No sentido de ser usada dentro do culto. Então banalizou o uso do termo sagrado. Mas a música sacra. É aquela música que se presta a algo sagrado. Ao culto sagrado. E o que ela evoca nas pessoas? Ela evoca um comportamento. Que se tem diante de algo sagrado. Diante de algo cerimonial. Se você ouvir o hino. E aí. Enfim. Vou usar esse exemplo. Mas é uma redução assim. Absurda. Mas. Indica numa nação. Que se você ouve o hino dessa nação. E você é dessa nação. Você é um cidadão dessa nação. Você vai se portar em determinado jeito. Diante daquilo. Quer dizer. Você não vai fazer uma dancinha. Cantando o hino da nação. Entendem? Você vai se comportar de maneira. Cerimonial. E em um sacrifício. De maneira sagrada. E aquela música. Aquele canto. Precisa comunicar isso. Evocar isso. Que está acontecendo algo. Que é sagrado. Não é algo que é triste. Ou que é alegre. Gente. Não tem nada a ver com isso. O sacrifício. O sacrum fatere. Fazer algo sagrado. Demanda. Um canto. Uma música. Que torne aquilo algo sagrado. Não é que torne triste. Que torne alegre. Ah. Agora é a morte de Cristo. Então eu vou fazer uma música triste. Para todo mundo ficar com uma fé. Reto de morte. E não é isso. Então. Conclui para a gente rezar o Ângelos. Quando você vai numa cerimônia. De colação. Numa cerimônia. De posse. Política. Qualquer cerimônia. Aquilo. Pode até você achar chato. Mas aquilo. É cerimonial. É respeitoso. Imagina se você está indo em algo sagrado. Como é que tem que ser o seu comportamento. Você vai profanar aquele lugar. E profano não é algo ruim. É algo só de fora do tempo. Pense nisso. A mensagem é essa. Vamos rezar. O Ângelo do Senhor no Senhor Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim. Segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos. Na promessa de Cristo. Oremos. Derra maior Deus. A vossa graça. Em nossos corações. Para que conhecendo pela mensagem do anjo. De encarnação do vosso filho. Cheguemos por sua paixão e cruz. A glória da ressurreição. Amém. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos. Na promessa de Cristo. Até a próxima live. Até segunda-feira.